Vamos fazer Oruntú e conhecer o bairro com maior concentração de imigrantes e filhos da comunidade árabe no mundo. Perto da região central, um local ideal para fazer comprinhas, conhecer um pouco da cultura árabe e se deliciar na gastronomia com muitos doces, pastas, enfim. Vem com a gente no nosso último dia em Foz do Iguaçu nesse vlog. Aliás, vou deixar um card aqui em cima com o vídeo anterior que a gente mostrou um pouco das cataratas, Parque das Aves, Argentina e muito mais. Vem com a gente. Último dia, depois de aproveitar um pouquinho lá o hotel Viva as Cataratas, a gente veio nessa região que eu acho que tem que colocar no seu roteiro também. A gente tem agora o Centro Cultural Beneficiente Islâmico de Foz do Iguaçu, onde a gente tem aqui a principal mesquita. Essa visita tempos atrás era gratuita, só que os horários você tem que ficar ligado aí nas redes sociais e tudo para você saber qual é o horário que está ocorrendo a visitação. A visitação hoje é paga. E aí aqui você tem essa doceria árabe, a Ibaian, que é muito bom. Um pequeno restaurante Caminhos da Síria e a gente vai conhecer aqui a Choco Sense e a Capadó, que é um local que a gente gosta muito, que é a primeira loja temática árabe do Brasil. Você comprar souvenir, presente, tem coisas de luxo ali, mas tem boas lembranças baratinhas para você poder levar. Esse circuito aqui também faz parte de um circuito que você passa por aqui, depois vai para o Marcos das Fronteiras, que é o Lomar Turismo vende. A gente está vindo por conta própria, porque a gente está de carro, mas você também consegue vir aqui de Uber facilmente. É só você ficar atento ao horário do Centro Cultural Islâmico, que eu vou confirmar aqui o valor do ingresso para passar para vocês. E essa loja aqui, que é uma loja que a minha amiga Winnie, ela gravou, e aí a gente está vindo conhecer e mostrar aqui para vocês. E aí já era para eu ter visitado, porque a Gisele está me perturbando o juízo. Tinha que vir gravar. Esse daqui? É de onde mesmo esse? Esse é da Turquia. Da Turquia, isso. Esse é maravilhoso. É maravilhoso. O melhor chocolate que eu já comi. Muito bom. Mas como é que você sabe? Você comeu onde? A Winnie deu para a gente. Já deu para a gente, a Winnie, né? Ah, a Winnie deu, né? Tá certo. É, a Winnie. R$25, olha pessoal, amanhã, um dia depois que eu vou embora, vai chegar a linha completa do Kinder. Então o legal aqui é que você consegue encontrar quem é apaixonado por chocolate de todas as regiões do planeta que você imaginar, você vai encontrar um representante aqui, um chocolate aqui para você aproveitar. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Creme de pitstache. Fala, o que você achou gostoso aí, Davi? Deixa eu ver, o que você pegou aí? É marshmallow, biscoito, coberto de chocolate ou leite. Hum, bom, hein? São as duas lojas que a gente, né? Lá no Paraguai a gente indica flash importado. Então aqui agora você tem a opção no seu passeio para você visitar aqui o bairro árabe de Foz do Iguaçu. Você também tem toda essa linha de chocolate, gente. Tem em vários lugares, mas só que esses sabores aqui eu não conheci, ó. Esse é de arroz com beterraba, esse é com pimenta doce, esse é um mix, né, de vegetais, esse é o de queijo, esse aqui é uma delícia, de tipo cebola. Davi tá doido. Quer um saquinho, Davi? Uma bandejinha ali, olha. Tem ali, ó, pra ficar mais fácil pra você, né? Isso, meu filho, vai. Isso, agora... Isso, tá no parque de diversão. Viu? Hoje ele quis sair do quarto, gente. Ele quis deixar o brinquedo novo que ele comprou no Paraguai. Ó, linha da Milka, a gente também tem bastante coisa gostosa aqui, esse biscoito com creme. A gente tem mais aqui, ó, da linha da Milka, 36 reais, os barrões. A gente tem muita opção aqui, ó. Eu gosto de Milka. Michelle tá vendo alguma coisa aqui, ó. Vou errar. Acho que é o Plotus, muito bom. Bom, né? Bom. Gente, quando a Michelle fala que é bom, pode confiar. Ela é meio controle de qualidade sobre comida, assim, gastronomia, ela é top nessas paradas. Essa canela aqui, ela é da Síria, né? Então, é a canela mais pura. Porque canela de mercado não é canela de verdade, né? Sim. É meio misturada. Essa daqui já é pura. Ela falou que tem uma que é do Canadá, mas que acabou. É porque tem um cliente que vem aqui, compra tudo. Compra tudo. Não deixa ela sobrar pra gente, né? Não deixa ela sobrar pra gente. Mas eu vou levar essa aqui, eu quero saber. Ai, gente, eu amo canela. Pessoal, o preço, na verdade, é 38 reais. Mas vamos levar pra experimentar, hein? O quê? Muito bom. Comprei na flecha. Isso aqui é muito bom, né? Muito bom. Você falou que é muito bom. Leve, pessoal. 35. Que isso horrível. Tá comprando na loja toda, irmão. Ele tá comprando tudo. Tá louco, igual criança. Vamos ver ele na parte de bebidas geladas, o que tem pra eu experimentar aqui. Coffee. A gente não tem nada alcoólico, né? Só bebidas exóticas aqui. Comprei. Muito bom de estar levando. Muito bom. É gosto de hambúrguer, né? Sabor hambúrguer. Você vai comer, você vai ver. Você comprou. Muito bom, né? Muito bom. Fechou. É pra provar. Pode provar. Amargo. Muito bom. Gente, ó. Tá aqui. Sim, a embalagem bacana também, ó. Pra você ter uma ideia só de como ele vem. Jomara. Pronunciei certo, não pronunciei? Jomara, é isso? É, ó. Ele é de Dubai, tá? Galera gostou e aprovou. Uma coisa importante pra você turista, né? Que você sabe que no Nordeste você não encontra facilmente esses produtos. Então o preço aqui, ele tá bem atraente. Mas, obviamente, já em São Paulo tem uma redução de impostos que aqui no Paraná tem sobre esse tipo de segmento. Então, quem é de São Paulo, quando chega aqui e fala, nossa, tá um pouco mais caro e tudo, né? Fica essa dica, hein? A visita ao Centro Cultural, pessoal, tá custando 30 reais. O tempo de visita pra você conhecer tudo aqui vai ser mais ou menos uma hora e meia, até duas horas. Porque tem várias lojinhas pra você visitar, mas o Centro Cultural Islâmico aqui. É muito bonita essa mesquita. É óbvio que eu vou passar na Capadóquia só pra gente dar um panorama. Aqui é legal, ó, a dona Amina ali, que é uma loja muito bacana. Como é que tá? Tudo bem? Deixa eu cumprimentar. Como é que a senhora tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? E aí? Tudo bem? Então, ó, nesse tour que a gente faz pra conhecer a comunidade árabe, a gente tem a opção também de conhecer aqui, ó, um pouco da gastronomia, um pouco da cultura. Ali rola aquela foto tradicional de você poder se vestir, né, colocar no seu Instagram. E é muita coisa linda. Você vai conseguir aqui lembranças a partir de, cara, 10 reais. Coisas, muita coisa linda, né, filho? Olha só. Peças incríveis, ó. Chaveiro a partir de 10 reais, cara, vai levar uma lembrancinha. Claro, você tem produtos de decoração que também, ó, a partir de 680 reais. Então você tem muita coisa bacana aqui que vale a pena a visita. Essa loja temática aqui em Foz do Iguaçu. Eu amo e sou apaixonado por essa loja. Sem contar o carinho, o ambiente também é incrível. E a gente tem um espaço novo aqui. É aromaterapia. Ah, é novo isso aqui, né? Tem todo tipo de incenso do mundo. Que legal, isso é novidade, Amina. Isso não tinha, né? É todo tipo de incensário também. E as lamparinas novas. Gente, isso daqui a gente fica doido, né? Quem gosta de uma casa bem cuidada. E aqui a gente tem o quê? São perfumes? E também os perfumes árabes aqui. Agora temos aqui, inclusive, chegou o estoque. Eles estavam arrumando, eu acabei atrapalhando as meninas aqui, que estão fazendo a reposição e fazendo o mostruário aqui dos perfumes árabes. Ó, sabonete e aromaterapia, ó. A partir de 45 reais, gente, ó. Isso daqui é o quê? Esse aí é o cheiro da loja. Hum, é esse cheirinho que a gente tá aqui? É esse? Nossa, que gostoso. Gente, ó, 150 reais pra você deixar cheiroso igual tá a loja. Vocês vão conseguir sentir o cheiro, mas se você vier aqui... Sabonete e aromaterapia. Hum, 45 reais. Que legal, gente. A textura, gostei, hein? Eu só tenho que... É, eu tenho que tirar você de perto aqui, senão você quebra tudo, ó. É a marca de vocês? Deixa eu ver. Já o Raranda Capitão. Que delícia. Nossa. Deixa eu mostrar o nome. Ó. Cheiro dele. Alameia, do príncipe. Deixa eu ver. Nossa, que delícia, meu Deus. Nossa, refrescante esse, hein? Adorei, hein? Hum. Aqui, pode filmar. Não, não, sim. E quanto que tá saindo o valor, mina, dos perfumes? Tá na promoção. De 250 reais, faltou todos por 180. Ah, gente, que maravilha. Olha só que novidade legal. Tá aqui em Foz do Iguaçu. Quer comprar um perfume árabe cheiroso, com ótima fixação, né? A gente sabe da qualidade dos perfumes árabes também. Olha só, a partir de 180 reais na promoção. E é uma marca própria, patenteada por eles. Que novidade bacana, tá vendo? A gente vai descobrindo as coisas assim, passeando. Tem um no nome dela. Ah, tem? Cadê? Quero achar ele. Tá aqui. Ai, gente. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Espera aí. Vamos ver. Cadê esse da mina? Hum. Refrescante, diferente, né? Nossa, maravilhoso. Esse aqui. Gente, que maravilha. Olha esse, João. Nossa, também amei esse. Amei esse, né? É cheio mais de lavanda. Sim. É, gostoso. Saiu, saiu. Saiu. É pra homem ou mulher, é um inseto. Deixa eu ver. Lembra uma laranja bem forte? Nossa, uma laranja bem forte. Não lembra uma laranja bem forte? É, lembra. Cheiro? Ó, vai ser forte, ó. Você viu? Eu gosto muito. Bom, e aí, João, qual que você gostou mais dos dois aqui? Ah, o masculino, né? Qual que é isso aqui, né? É, foi o que é pra mim. Hum, não era pra mim? Ah, não sei, né? Tá bom. A gente divide, gente. Ele tá terrível com esse negócio de perfume. Eu tenho que dar um puxão de orelha nele. Tá pesado. Gente, essa loja, como eu expliquei pra vocês, é uma loja obrigatória de visita pra você que vem a Foz do Iguaçu, vem passear na Argentina, no Paraguai, tira um tempinho, vem conhecer um pouquinho da cultura árabe que você vai ter aqui uma imersão. Você vai ficar duas horas aqui na região, visitando o centro islâmico, né? Visitando a porte culinária. Vem, você não vai se arrepender. E se você vai, cara, levar uma lembrança, com certeza, ó, tudo feito à mão, pessoal, R$45. Preços totalmente acessíveis. Claro que você tem peças de mais alto valor agregado. Muito legal, gente. E pra finalizar esse tour, gente, eu tô cheio de perfume no braço aqui, lá da Capadóquia. Aí a gente tem com esse cheirinho, ó. Não, eu sou formiga, eu trapo qualquer sanguado pelo doce. Olha isso. Pra você... Como vai, tudo bem? Ó, pra você passar mal. Olha, folhado de pistache. Aqui é o pistache. É o folhido. Ó, leva um pouquinho, ó lá. Amêndoa, delicioso. Folhado de pistache, amêndoa, castanha de caju, castanha. Gente, olha isso aqui. Amor, vem cá. É de ficar maluco, né? Se experimentar, não almoça. Aí tem que voltar depois do almoço. Entendeu? Se não, não almoça, gente. Então, no passeio é obrigatório você experimentar aqui. Fica essa dica pra você que gosta de doce. E poder também ter um conhecimento, aprofundar um pouco mais na comunidade árabe, na culinária árabe, né? E poder também ter um conhecimento, aprofundar um pouco mais na comunidade árabe, né?